Não escolhi fazer rap não, na moral O rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão Uns rima por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido Os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecido Tipo embaixador da rua Só de ver o brilho no meu olho os falsos já recua Vários cordeiros em velho de louco gritando que tá pronto Eu vi, não é de pegar o dinheiro igual a puta faz ponto Aqui teme o confronto em si, me dá um desconto Aí, caminho nas calçadas sempre, nunca te vi Enquanto os otários se acham, os valores se perdem Só pra quem tem falta ser isso pra mim não serve não, mano Não tô com os verme panguano Montando as trecas, eu e os moleque tamo trampando Burlando as leis, um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer um humilde virar rei Me entenda nesse instante Essa cerimônia marca o começo do retorno do império achante A tabaques vão soar como tambores de guerra Meu exército marchando pelas ruas de terra Pra tirar medalha dos canalhas sem aura boa Um triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa Mas quer mulher sim, quer um din também Quer ver todos os neguinhos lá, vivendo bem Só que aí pra mim a luta vai além Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem Não passe mais que alguém não, só saí da lama Os que caíram foi porque confundiu respeito e fama Na minha cabeça, não existe equívoco a menos O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai tirar lucidez Que eu carrego na mente, tio Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar encheio Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhares de olhares imploram socorro na esquina No morro a fila anda, a caminho da guilhotina Várias queima de arquivo, diária com a fome E vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome Eu vi com os próprios olhos a sujeira do jogo Minha conclusão é que muito buzo ainda vai pegar Música Música Se inscreva no canal.